Bem pessoal, trago para vocês aqui informações referentes ao IFPE 2020-2021. Vê só, estava conversando com alguns colegas meus de outros estados e citaram que saiu o edital para outros estados, saiu para a gente aqui de Pernambuco e por incrível que pareça o edital que saiu está saindo com as informações iguais. Assim, tudo que está sendo pedido está sendo igual lá no IFPE de cada estado deles. Então, provavelmente o nosso deva seguir a mesma linha, porque tudo é a linha IF. E eles geralmente copiam de um para o outro, para ninguém ficar diferente de ninguém, para ninguém estar achando que um está tendo mais prioridade do que o outro. Eu vou estar passando para vocês aqui algumas informações que eu creio que deva ser de muita utilidade para cada um de vocês. Beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática B2MT. Estou trazendo informações referentes ao IFPE. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, como já foi falado em outros vídeos meus, você sabe que não será cobrado esse ano nada. Se for cobrado, vai ser uma taxa BIM. Até o momento, nenhum IF foi cobrado nada. Segunda coisa, pessoal, qual é em si? É uma declaração, certo? Ou o histórico escolar. Vocês terão que ter em mãos o histórico escolar ou uma declaração que comprova as notas de vocês. Já vou falar para vocês quais são as notas que vão ser usadas. Teve uma modificação em todos os estados. Então, provavelmente, também aqui no nosso deve ter também. Aqui no IFPE. Então, tenha em mãos já, porque só pode fazer a matrícula se tiver esse histórico ou a declaração. Tá? Aquele que vocês usaram lá no ETE. Então, se não tiver, não tem como fazer a matrícula. Tá bom? Isso aí é o primeiro fator principal que vocês terão que ter. Segunda coisa, tem que ter o CPF. Tá? Caso você não tenha o CPF, corram para fazer enquanto não abriu ainda. Eu tenho uma... Quando eu conversei com o pessoal do IF, disseram que era para abrir na primeira quinzena de dezembro. Só que não sei o que houve, não saiu. Conversei com o pessoal de lá, liguei, conversei com eles. Eles falaram que era para ter saído, só que teve um atraso, tal, 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 tal. Eu estou com uma pequena imaginação, uma dúvida, que deva sair na primeira semana de janeiro. Deva estar saindo já o listão. Por quê? Em muitos estados, encerrará dia 10 de janeiro as inscrições. Então, provavelmente, tem que sair logo na primeira semana, certo? Para poder fazer. Então, tem que ter essa matrícula de todo jeito. Porque tem que ter alunos para se matricular no ano de 2021. Certo? Então, eu creio... Se não sair agora até o finalzinho de dezembro, deva sair até o dia 10 de janeiro, eu creio, nesse intervalo aí, deva estar saindo alguma coisa referente a isso. É um chute que eu estou dando, que possa ser que saia. Até pela experiência que a gente tem aí, referente a com os dados que a gente faz. Eu posso estar errado, mas... Essa é uma... Conversei com as pessoas, depois as pessoas também deram essa ideia também. Pessoal, você vai ter lá um... Tem que preencher o formulário, tá? É no site. Esse formulário você vai preencher tudo certinho. Não pode faltar nada. Leia o edital. Quando sair para vocês que eu não edital, pelo menos não era de tal que eu dei uma olhada de outros estados que bateram um com o outro, vai dizendo que se você esquecer qualquer coisa, qualquer coisa, se esqueceu, você será eliminado do processo seletivo. Certo? A outra coisa. Vocês terão também um questionário sócio-econômico. Falando sobre a vida de vocês, sobre os pais de vocês, que trabalham, que trabalham, se tem baixa renda, se tem baixa renda, que provavelmente vai ter também referente a cota. Não é igual ao ETE, não, tá? Tem uma pequena diferença lá, que eu tenho um número balanceado entre cotista e não cotista. É bem diferente do ETE. Então, não se preocupe com isso. Tá bom? A outra coisa é as matérias. Vamos para ela agora. As matérias são gramática, na verdade, é língua de portuguesa, matemática, história e geografia. Não tem ciências. Pelo menos, até o momento, nenhuma IFPE surgiu e apareceu ciência. Então, posso dizer também que o nosso também não tem. Então, vamos se basear em cima dos outros que estão acontecendo aí já, pequenininho aí. Então, em português, eles vão pegar a nota de quê? Vão pegar a nota de gramática, redação e literatura. A nota de cada um, eles vão somar essas três e vão dividir por três. Essa vai ser a média de português. Depois, eles vão pegar a matemática. Vai pegar álgebra, geometria e aritmética. Álgebra é aquela parte que tem letra, né? 2X, 3X, aquela partezinha, tá? Geometria, as figuras, geométrica. E aritmética é a parte que tem porcentagem, as regras de três e tal. Então, eles vão pegar essas três notas de álgebra. Porque, geralmente, tem escolas que eles separam matemática em três. Português também em três. Em gramática, redação e literatura. E matemática, em álgebra, geometria e aritmética. Mas tem escola que é uma só. Matemática. Então, o professor, ele dá aula de álgebra, geometria e aritmética, português. O professor só dá aula de gramática, redação e literatura. Certo? Aí você vai ver de acordo com a sua escola. Se for separado pelas três, aí vai pegar a nota das três. Vai dividir, vai somar e dividir pelas três. Vai dar a sua média final lá. X. Matemática é a mesma coisa. História vai ser a mesma coisa. Vai ser a história, a nota... A nota 1, nota 2, nota 3 de história. Que vocês têm lá, 1º, 2º, 3º de unidade. Geografia é a mesma coisa. No final, a média final que vocês tiveram. Você vai somar toda. A nota final de matemática. A nota final de português. A nota final de história. A nota final de geografia. E vai dividir por 4. E vai dar a média lá para vocês. Certo? Então, essa, pelo menos, por enquanto, é o que os IFPE estão fazendo em outros estados aí. E provavelmente, o Deva também está fazendo a gente aqui também. Então, vamos se basear que seja assim. Então, vamos se preparar antecipadamente. Já porque quando sair o edital do IFPE, você não vai passar despercebido. Ou melhor, não vai estar pegando de surpresa. Então, vamos se basear pelos outros que estão tendo assim. Que todos os anos, geralmente, em todos os IFPE, sempre são repetitivas as mesmas coisas. Então, vamos se basear por isso. Certo? Outra coisa, uma coisa boa. Terá remanejamento. Caso não completa as vagas, terá remanejado alunos para subir e completar as vagas. Certo? Então, essa é a informação que eu tenho para vocês hoje referente ao IFPE. Aqui, tem uma tabelazinha aí que eu estou colocando para vocês. Pausam, olha direitinho. Ele colocou aqui, em português, em língua portuguesa, em língua portuguesa ou português, tem a média final. Aí tem nota 1, nota 2, nota 3, que eu falei a vocês, né? Literatura, redação e... E, no caso, gramática, redação e literatura. Alguém tem que ligar uma hora dessa. Matemática, também como eu falei a vocês, né? Álgebra, geometria e aritmética. Geografia, eu falei a nota 3, as 3 primeiras notas de Geografia. A de História também. No final, vocês pegam elas aqui, as finais, ó. Quando eu somar tudo aqui, dividir por 3, a média final de cada um, vocês vão colocar aqui, vai dividir esse resultado por 4. Certo? Então, vocês pautam direitinho aí, vem direitinho essa situação. Se prepara para quando abrir, vocês estarem preparados para fazer o IFPE. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.